Você acabou de completar 18 anos e já tá pensando no cartão de crédito? Qual é o melhor banco? Qual a melhor conta digital? Vamos conversar sobre isso. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra, hoje pra conversar com você que tá completando 18 anos por agora. Meus parabéns pra você, agora você é o maior de idade. E estamos em 2022, naturalmente as pessoas que completam 18 anos querem urgentemente abrir uma conta num banco digital ou pedir um cartão de crédito. Muita gente já tem a conta desde quando era menor de idade, inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre contas pra menores de idade. Evidente que menor de idade não pode ter cartão de crédito, exceto em casos mais complexos, quando a pessoa é emancipada. Mas como a maioria das pessoas menores de 18 anos não são emancipadas, então essa situação é praticamente descartada. No entanto, você completando 18 anos agora, tem um mundo de possibilidades, tem os bancos tradicionais, que muitos pais mais antigos, com aquela cabeça mais assim de quem viveu nos anos 80, 90, vão dizer pro filho abre conta em banco que existe, porque o banco digital não existe. Então eu sei que existe essa mentalidade e eu não critico essa mentalidade porque por um lado faz muito sentido. Você, ao abrir uma conta num banco digital, você abre mão de certos benefícios que somente um banco tradicional poderia te dar. No entanto, é óbvio, e é muito simples de presumir que um jovem não quer abrir conta num banco tradicional, ele quer abrir uma conta num banco digital. Ele quer simplesmente pegar o celular, já baixar o aplicativo do banco, fazer a conta e já pedir o cartão de crédito. Então vamos por partes, tá? Primeiro vamos entender essa questão do cartão de crédito. Mas já aproveita que você tá aí, clica no like, se inscreve no canal. Aqui na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10,00 pra pegar no RecargaPay. Pode pegar lá. Primeira coisa importante de entender é que o jovem que completou 18 anos, ele não tem o nome sujo, porque ele não teve ainda a oportunidade de sujar o nome. Então, muita gente já vai ter essa mentalidade, inclusive parentes próximos vão crescer os olhos, pensando, bom, o cara tá com o nome limpo, ele vai conseguir um limite de crédito, já vai querer que você vai na loja fazer crediário, vai pedir o cartão da Magazine Luiza, vai pedir o cartão da Casas Bahia. Calma, primeira coisa, respira, calma, respirar é de graça. Você vai pensar muito antes de agir. E evite que parentes próximos tentem te persuadir a fazer cartão de loja. Não faça cartão de loja. Isso porque, na imensa maioria dos casos, as lojas querem que você faça o cartão pra você gastar naquela loja. E se você não gastar naquela loja, você vai ter que pagar um valor, uma anuidade, uma mensalidade, alguma coisa assim. Então, não vale a pena. Por quê? Existem muitos bancos digitais, existem bancos físicos também, os bancos tradicionais, existem muitos bancos digitais. Então, pra que fazer cartão de loja? Ai, mas a Renner falou que se eu fizer o cartão da Renner eu vou conseguir pagar com desconto lá. Então, para e pensa, você compra roupa na Renner com frequência? Se você não compra com frequência, não faça o cartão, porque senão o molho vai ficar mais caro que o peixe. E eu falei da Renner, mas serve pra qualquer uma. Evita fazer cartão de loja, não é uma boa ideia. A melhor ideia, se você quer ter um cartão de crédito, é fazer um cartão num banco digital. Você já é jovem, você já tá habituado com o seu celular, você já sabe mexer na internet muito melhor do que seus pais, melhor que seus avós, então faz no banco digital. O banco tradicional é uma opção? É, mas se você já tá acostumado a mexer no celular, você não vai querer ter a experiência do banco tradicional, porque você vai eventualmente ter que ir até a agência, pegar a fila, pedir senha, e o atendimento não necessariamente vai ser tão bom quanto você teria no seu próprio aplicativo do banco aqui, entrando no chat pra conversar. Os bancos digitais são infinitos, né? Você tem muitas opções. Então, hoje, pra um menor de 18 anos, é óbvio que você pode falar assim, ah, eu vou abrir no Nubank. A primeira opção que a pessoa vai ter é o Nubank, porque ele é, de fato, mais popular no momento. O Nubank não é um banco, ele é uma conta digital, ele tem algumas funções bacanas, como você pode guardar o dinheiro lá que ele vai render acima da poupança, apesar que agora isso mudou, ele só começa a render depois de 30 dias. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu mostro a mudança que teve no Nubank pra pior, então tem que prestar atenção nisso daí. E o Nubank tende a oferecer um cartão de crédito com limite baixo pra essa pessoa que acabou de completar 18 anos, porque você completou 18 anos, mas você ainda não provou que é um bom pagador. E aí ainda vem o seu CPF atrelado com seus familiares, com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu responsável, com irmãos, enfim. Tudo isso é interligado dentro do sistema da Receita Federal e, eventualmente, que os bancos, com seus algoritmos, conseguem identificar algumas coisas. Não tudo, muita coisa acaba que o banco não tem como ver, porque é coisa sigilosa, mas tem muita coisa que o banco enxerga. Então, muitas vezes, você que tem pais endividados, o banco já vai te olhar meio torto. Agora, você que tem pais com posses, o banco já vai te olhar melhor. E isso aí é automático. Infelizmente, funciona assim. Infelizmente ou não, né? Porque o banco também não tá afim de perder e ninguém tá afim de perder. Então, se você sabe que você tem uma família humilde, não precisa ser uma família também toda endividada, uma família humilde que não tem posses e, eventualmente, ali atrás uma conta, mas tenta sempre honrar os pagamentos. Nesse caso, não fique esperando que você vai ganhar um limite de crédito altíssimo. É possível que você abra uma conta no Nubank, eles vão te liberar R$50,00 de limite, certamente. E depois de um tempo, se você for bom pagador, se com o tempo você for assimilando novas contas no seu nome, conta de telefone, conta de internet, conta de água e conta de energia elétrica, se você sempre paga as contas em dia, isso vai aumentando o seu score. E com isso, com o tempo, os bancos vão te enxergando melhor e vão te liberando mais limite. Principalmente se você desenvolver um bom relacionamento com o banco. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que usa o cartão de crédito e paga em dia, se você usufrui dos serviços que o banco oferece, tudo isso ajuda você a ter um limite melhor no futuro. Não agora com 18 anos. Talvez com 19 isso já melhore. Se você é uma pessoa que tem uma família toda bagunçada, cheia de dívida, onde as pessoas têm aquela mentalidade de depois de 5 anos o meu nome fica limpo de novo, eu não preciso nem pagar minhas contas. Tem gente que tem essa mentalidade. Então, provavelmente, os bancos vão fazer uma interligação dos seus dados, do seu CPF, e aí é difícil o banco te liberar crédito. Vai ser muito difícil para você. E provavelmente é uma pessoa que tem uma criação numa família que já não paga a conta. Provavelmente essa pessoa tende a repetir as mesmas atitudes. É lógico que existem exceções à regra. Mas, de forma geral, a gente é o que os nossos pais nos ensinam. Então, se você tem pais que têm uma mentalidade atrasada, de não pagar a conta, de achar que não precisa cumprir com as próprias obrigações, é possível que você seja uma pessoa endividada. Agora, se você vem de uma família abastada, uma família que tem dinheiro, você nem está preocupado. Essa pessoa nem está assistindo o meu vídeo. Então, assim, para finalizar o vídeo e dizer qual é o melhor banco, hoje, você tem a opção do Nubank, mas você também tem o C6 Bank, que é para um público um pouco mais de alta renda. Então, ele geralmente vai liberar um limite melhor. Se você tem o Banco Inter, que é um banco mais flat, ele vai ter um pouco de tudo. Ele não é excelente, mas ele também está longe de ser péssimo. Ele é um banco totalmente flat. Ele vai ter um pouco de tudo para você, mas, às vezes, ele dá um pouco de trabalho para aumentar o limite. E aí você tem as contas. Você tem o Nubank, do mesmo jeito, você pode considerar o mercado pago, que também é interessante. O PagBank também é interessante. E tem o It. O It é muito bom e eu até acho melhor que o Nubank. O It é uma conta digital do Itaú. Só tem o problema com a questão da segurança, que o It tem tido uns probleminhas aí, que é muito fácil para trocar senha e tem tido umas reclamações. Eu fiz um vídeo aqui na descrição, você pode ver, falando sobre esse problema da segurança do It. Se o It não resolveu esses problemas, eu não recomendo você colocar muito dinheiro lá. Agora, se já resolveu, aí você vai ter que pesquisar. No momento, eu recomendaria mesmo você ficar entre o Nubank, o Banco Inter, ou então o PagBank, Mercado Pago, esse pedacinho aí. Você escolhe uma dessas opções. Se você for para banco tradicional, a caixa ainda é uma boa opção, por incrível que pareça. E para pessoas de 18 anos, eu acho que o Santander é o que mais vale a pena, para pessoas de 18 anos. Mas, ainda assim, prefiram banco digital nesse momento. Então, assim, é um vídeo onde eu toquei em várias questões, mas eu não estou cravando nada, porque cada pessoa tem uma realidade. Mas, saiba que você acabou de completar 18 anos, não saia gastando emocionado. Nós estamos vendo uma geração que está começando a chegar aos 18 anos e ter cartão de crédito já de cara. Agora, isso não era padrão até a minha geração. Eu fui ter cartão de crédito no meu nome, com 30 anos de idade, enquanto meus pais foram ter cartão de crédito com 40, e os meus pais nem sabem o que é cartão de crédito. Cada família é de um jeito, eu sei. Eu estou generalizando, usando a minha família como base. Mas, hoje, as pessoas já fazem 18 anos querendo ter cartão de crédito. Porque já quer comprar um iPhone, ou porque já quer comprar uma moto. Não importa o que você queira comprar. A sua vida é sua, o seu dinheiro é seu. Tudo bem. Só toma cuidado para não se endividar. Porque, primeiro, você está aqui. Daqui a pouco, a areia te cobra até a canela, a areia te cobra até a cintura, a areia te cobra até o peito, a areia passou a sua cabeça. Você não recupera mais. Aí, você vai ficar falido. Então, toma cuidado. E, principalmente, presta bem atenção nas palavras finais desse vídeo. Não importa o quanto a história seja triste, nunca empreste seu cartão de crédito e nem o seu nome para ninguém. Tá bom? Comenta aí embaixo qual a opção você que fez 18 anos ou vai fazer agora. Escolheu. Qual o melhor banco para você? Enriquece o vídeo com as suas percepções. Agora, eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.